Uma mulher registrou o momento exato em que a caminhonete em que estava o marido e os filhos foi atingida por um raio Isso aconteceu nos Estados Unidos, o veículo teve perda total, infelizmente, mas felizmente ninguém ficou ferido Ela seguia a família em outro carro quando gravou o relâmpago Gente, sinistro né? Como vocês podem ver aí no vídeo, cai bem em cima da caminhonete Aí de novo pra vocês verem Como vocês conseguem ver aí no vídeo, estava chovendo muito Estava tendo uma grande chuva e o raio caiu diretamente na caminhonete Muita gente ficou impressionada que ela não soltou um telefone Nessa hora até desmaiava, mas eu achei um fenômeno surreal E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam?